Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao canal Art Talks. Hoje damos continuidade a nossa nova série Tricotando no Art Talks, onde a gente vai trazer aqui uma dúvida enviada por vocês, nossa audiência, e vamos dar uma desenrolada nesse assunto. E aí, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem. Então, vamos à nossa primeira pergunta de hoje. A pergunta é, vendas de obras de arte pela internet. Esse vai ser o futuro desse mercado? O que você acha, Paulo? Bom, é aquela história do futuro. O futuro, a única coisa certa sobre o futuro é que as pessoas que fizeram previsões do futuro estavam erradas. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o presente já indica que vendas de obras de arte online funcionam. Entretanto, existem algumas questões. Quando você está lidando com artistas desconhecidos, quando você está lidando com preços muito altos. Então, existem problemas de confiança na hora de se comprar uma obra de arte. E eu digo isso porque eu tenho conhecimento de causa própria. Eu tenho, quem sabe, a galeria, que é uma foto que se chama FotoArts, e eu tenho essas obras dos meus artistas, que eu represento, estão no site da FotoArts. E eu vejo que as pessoas entram no site, escolhem a fotografia e nos ligam. E aí, quando tem uma pessoa por trás explicando como é a obra de arte, aí as chances de compra aumentam. Contra simplesmente entrar no site, fazer uma compra, como se comprasse um celular e uma televisão. Porque a gente não está lidando com commodities. Commodities são aqueles produtos, se eu comprar um celular iPhone, sendo uma empresa idônea, eu sei que o meu iPhone, não importa qual seja essa empresa, ele vai ser o mesmo. Entretanto, uma obra de arte é um pouco diferente. A gente é uma obra, uma peça única. Então, na hora de se fazer uma compra, primeiro eu vou checar se o local onde eu estou fazendo a compra, o marketplace, por exemplo, ele é um marketplace que me dá garantias de que eu não vou ser enganado. E quais são essas garantias? Por exemplo, uma das garantias que a galeria dá é que se você comprou a obra e não ficou satisfeito, você devolve essa obra e não vai ser cobrado de você o valor dessa obra. Então, as pessoas precisam ter essas certezas na hora de uma compra online. Essas certezas acontecem quando a gente compra de uma galeria de arte ou de um próprio artista. Você leva, primeiro que você está vendo a obra nas suas mãos, e outro você leva para casa e você tem sempre a opção de devolver. Raramente isso acontece, mas pelo menos eu tenho essa garantia. Então, eu acho que sim, o futuro pode ser online, mas os ruídos que evitam que as pessoas façam essas compras, eles precisam ser diminuídos. Quando eu falo de ruídos, o que isso implica? Implica assim, eu tenho que ter certeza de que a imagem que eu estou vendo, ela representa o quadro que eu estou comprando. Então, quanto mais recursos tiverem para eu poder ver esse quadro, às vezes em 3D eu poderia rotacionar o quadro, melhor diminuem as chances de eu ficar em dúvida. Porque sempre que uma pessoa tem dúvida, o que acontece é que ela simplesmente não compra. Não é que ela vai para outra pessoa, mas ela simplesmente não compra o quadro. E aí ela se distrai e o seu momento já se perdeu. Eu acho que é isso. Então, quando se for fazer uma venda online, a pessoa que está se propondo a fazer essa venda tem que diminuir todos os tipos de ruídos. Tem que ter uma foto perfeita, tem que ter uma explicação de todos os direitos que essa pessoa tem. Mesmo que essas sejam as leis do consumidor, se você deixar claro que as leis do consumidor se aplicam, porque as leis do consumidor dizem que há sete dias eu tenho o direito ao meu dinheiro de volta e o meu produto entregue. Acabou. E não tem que se discutir nada. Se você escreve isso no seu site, onde você está vendendo a sua obra de arte, as chances da pessoa comprar são muito maiores. Muito maiores. O que você acha, Thais? Eu acho que o universo digital nunca vai substituir o universo humano. Como você começou falando, quando você tem um ser humano por trás de uma venda, a possibilidade dela se concretizar, de ela avançar, dela progredir, é muito maior do que você ter só ali o cliente zanzando entre imagens, textos e possibilidades e opções e tomando uma decisão. Eu acho que sim, as obras têm que estar na internet, até porque é uma grande forma de promoção. A gente vive falando isso daqui, mas eu não acredito que a venda digital vai substituir ou vai ser maior do que as possibilidades de venda no lugar, seja em galeria, seja em feiras, ou seja no tete-a-tete com o próprio artista. Sim. Quando você tem um contato pessoal, existem uma série de linhas ou de camadas de relacionamento. de olhares, do local que você está, do ambiente, de tudo isso, adiciona segurança ao comprador. Quando você está em um ambiente online, a única coisa que ela tem é uma tela que é dela, que você não sabe qual é a resolução dessa tela. Pode ser que alguém tenha uma resolução muito baixa e não consiga ver o quadro direito e acha que o quadro não vale a pena ser comprado. Então, todos esses ruídos têm que ser eliminados e você tem que dar todos os facilitadores para que a pessoa não tenha nenhuma dúvida. Então, ter um atendimento ou um botãozinho onde o seu quadro está, onde as pessoas cliquem e já abram a janela de WhatsApp, onde a pessoa possa já fazer qualquer pergunta, isso em si já é fantástico. Para vocês terem ideia, uma das minhas empresas, que é o Laboratório de Arte Contemporânea, o InstaArts, a maior parte das vendas acontece via WhatsApp. As pessoas entram no site do laboratório, elas fazem a simulação, elas sobem a imagem, fazem a simulação, pegam o preço, mas não clicam em comprar, elas clicam em falar pelo WhatsApp. Fala com o atendente. Fala com o atendente, a gente recebe aqui, são várias pessoas atendendo, e aí as pessoas tiram todas as dúvidas e ela fala, legal, como é fácil para pagar? E aí a gente manda um link de pagamento. Então, ela não precisa fazer aquela coisa de preencher tudo, ela fala, ou às vezes liga mesmo para a gente, ou ela escreve todos os dados pelo WhatsApp, a gente envia um link de pagamento, e aí a partir desse momento, o que acontece? Ela fica acompanhando o pedido dela através de mensagens do WhatsApp. E a gente faz, olha, o seu pedido acabou de passar pela fase A, daqui dois dias ele fica pronto e a gente vai enviar para você. Então, ela fica tranquila todo momento da compra. no nosso caso do laboratório, a compra não é imediata, porque o quadro não está pronto, a gente produz uma obra para esta pessoa, então demora sete dias para ficar pronto, mas ela vai acompanhando esse processo e ela fica tranquila com isso. Então, no mundo digital, isso precisa ser alcançado também, na hora de uma pessoa comprar uma obra de arte. Bom, essa é a minha opinião. É isso, tem o elemento segurança, que é o que você está falando, a pessoa se sentir segura para comprar uma obra online sem ser enganado. Quem nunca viu aí pelo Instagram aquela sequência de memes de pessoas que compram as coisas na China e compram, sei lá, um vestido, aí vem um vestidinho desse tamanho de brinquedo, de boneco. Sim, sim. Enfim, e o elemento humano, uma visita em um ateliê, tomar café com um artista, bater um papo com ele, ver os bastidores da produção dele, comprar uma arte, uma obra dele, nunca vai superar você visitar o site desse mesmo artista. Então, é isso. Num dos vídeos anteriores que a gente fez, eu falei sobre a história de você levar o quadro até a casa da pessoa e pendurar na parede dela, e eu recebi uma pergunta de que você não tem medo de que as pessoas roubem você? Então, se o artista estava com essa preocupação, imagina a contrapartida, onde você se propõe a pagar, tudo bem, e não receber, você pode pagar por um cartão de crédito e se você não receber, você pode acionar o cartão de crédito, quem já fez, não sei se alguém já fez isso, é possível, dá uma trabalheira do cão, mas é possível fazer. Nossa, às vezes você opta, não, não, deixa quieto, então, de tão chato que o cartão de crédito é para cancelar uma compra desse jeito, você tem que fazer mil provas, até, nossa, até certidão de nascimento e exame de sangue, eles pedem, e aí é muito difícil, mas, então, esse medo também é recíproco, porque você, como vendedor de obras de arte, também é um desconhecido para a pessoa que está comprando, a não ser que você trabalhe ao contrário e se torne conhecido através de ações de marketing, de conteúdo, como a gente sempre fala por aqui, mas isso é um outro tópico. Muito bem, é isso então? É isso aí, muito obrigado pessoal. Muito obrigada para quem nos acompanhou aqui até o final, se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema e quiser mandar perguntas complementares sobre isso, escreve aqui nos comentários, a gente pode gravar mais um vídeo para falar sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau.